Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física da Escola de Aprendiz de Marinheiros de 2015. Eu vou fazer agora a questão 41. A questão fala assim, considere um dispositivo elétrico cujo valor da resistência elétrica é constante. Estando ele devidamente conectado aos terminais de uma bateria de 12 volts, a intensidade da corrente elétrica que percorre é de 4 ampere. Com base nessas informações, pode-se afirmar que o valor da resistência elétrica desse dispositivo em ohms é... Então, ele falou o quê? Ele deu a DDP, ele te deu a corrente elétrica e ele quer a resistência elétrica. Então, eu vou usar a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm diz que quem vê, ri. Então, vai ficar 12 é igual a R vezes 4. Então, R é igual a 3 ohms. 3 ohms é a letra B, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.